Ok, vamos lembrar o que estava acontecendo aqui, né? A gente estava tentando fazer as tramas de Kislev, né? Faltava duas. Uma que eu ia fazer de botar uma seita em Kislev em Prague. E a outra de apelhar a Fosse Infernal, construindo a tropa devastadora lá também. Fiquei botar duas batalhas contra a North, que vai dar muito trabalho e vocês também vão ir muito longe para ir atrás. O Kislev agora está meio complicado de atacar, né? Depois de apenas a Mãe. Eu vou frio seus dedos. A Ice Queen venceu a ninguém. Descobre a Tsarina. Vem para o Espírito. Vem para o Kislev. Vem para o Kislev. Para poder fazer seitas ali em cima. Eu tenho que fazer a construção do Passaralho também para liberar os escribas, né? Que é essa daqui. É melhor melhorar esse aqui primeiro. Depois fazer essa daqui. Seita dos Ardes. Incrustada em todas as classes sociais com os mentirosos, os corruptos e os manipuladores. Todos eles são serventes íntimos, sem saber. O Pantamonium é meu nome. Eu tenho bastante fora do Kislev. Vou pegar esses carinha deles, né? Vamos tentar. Vou pegar esse Arqueiro aí e tá de boa. Ah, importante. Vamos fazer algumas ferramentas. Eu tenho a forma do Festus, né? Mas eu tenho a forma do iCode também agora. O iCode provavelmente é melhor corpo a corpo. Embora eu não liberei ele ainda, eu tenho a forma dele. Eu vou com ele pra gente ver. O que? Eu sou você! Eu vou construir um guardião de um guarda aqui. Que coisa, hein? Que coisa, hein? Os caras precisam nem ficar aqui, velho. Esse cara quis nem ficar aqui velho. O ícone que teve pra passar a vida sempre, durante a eternidade. Então, isso é o que eu quero fazer. Seja-me nesse caos. Ah, ele aí. Eu posso liberar ele. Seca o Delras! Seca o Delras! Seca o Delras! A Tizarina já aqui. Acho que ia chegar antes do reforço, mas não rolo. Seca o Delras! O que é isso? O que é isso? O que é que é frio, meu querido? O que é frio? 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 Os caras também mataram meu... Eu não posso olhar a batalha não, velho. A batalha que só tem arqueira não dá pra você olhar a batalha pro 2 segundos. A batalha do exterador não pode matar a batalha no carro, mas pode matar a batalha te dizendo nesses 10 segundos que eu fiorei na batalha ali. É foda. Eles são insolvidos! Tem uma magia dessa aqui que eu to precisando. A batalha do exterador não pode matar a batalha. A batalha do exterador não pode matar a batalha. A batalha do exterador não pode matar a batalha do exterador não pode matar a batalha do exterador. Gostou da batalha do exterador... 소리fact序! A batalha do exterador não pode matar a batalha. A batalha do exterador não pode matar a batalha do exterador. Tem um bul trois mecâ devil de trinゲirei na batalha do exterador não pode matar a batalha do exterador. Fugir não, vou fazer. Fugir não, vou fazer. Acabou. É bom que o sacrifício foi grande aqui, mas... É pra realizar uma parte da trama, então tá tudo certo. A gente recupera rápido. Agora é só pegar a emprague lá e continuar a saída também, e a segunda trama de Kizói tá pronto. Ei, Cold Halbrass! Ok, vamos formar uma seita simbiótica aqui que eu vou... construir coisa de recrutamento. Começando pelo de incinerador, que foi o que eu perdi, né? Depois aqui, vou pegar mais pro Catriz. E aqui pra pegar aquele do caos depois. A mudança. Cadê meus objetos? Vou dar esse aqui. Inúmeros serviçais. Apesar de terem fracassado nos testes dele, as mentes deturpadas e os corpos flutuantes e ficam segurados dos lacaios e inferiores de Tzint ainda são úteis. Atacor para corpo mais 4 e pra toda essa galera de baixa ligueira do caos, tizangor, abjetos, esganiçadores, fúria e cria do caos. Aqui vai dar mais velocidade de 10% e mais rede de investida para eles. Esmaga gelo. Embora seja tão poderosa quanto a Rainha Miska, a atual Rainha do Gelo de Kislev não conseguiu evitar a derrota perante o oponente. Eu tô precisando da Catarin. Possibilita ataques de frio mortal e a tributa causa a favor ao Otágo do Kislev. Vitória contra Kislev. Aqueles Kislevitos arrogantes que se acham os maiorais foram chutados de volta para aquele lixo congelado, que eles chamam de reino. E que pontapé vendado foi desse indivíduo? Conquistou vitória sobre Kislev várias vezes. Penderão são mais 3, Otágo do Kislev. Coragem. Coragem pode ser o muro que separa os grandes heróis das lendas. Vamos ver os fisicamente dos combates durante as batalhas. Liderança mais 7% e bônus de investida mais 7%. Esse aqui eu já peguei. Pega esses esganiçadores enquanto a gente... Espera a galera ficar pronta, né? Eu sou todo. 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 Eles me chamam exaltado. Mas, resta assustado. Um pacto. Vou botar um dinheiro do Azazel aqui. Eu vou pegar os campeões aspirantes aqui. Agora vamos até Prague. Eu sou todo. 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 Eu não sei se eu posso te ouvir ele, velho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu quero deixar aquele porro ali A CIDADE NO BRASIL O que você acha que vai fugir direto? O que você acha que vai fugir direto? O que é isso? O que você acha que vai fugir direto? O que você acha que vai fugir direto? A força de moradores! A força dos servidores! Mame suas mãos! A força do Senhor do Niche! A força destaque! Trabalhando descanso! Para o ruido! A força de caixas! A força dos slaughter-os! A armada dele está insistente, manoco. A armada dele está insistente, manoco. Calma aí, carruagem. Deixe todo mundo chocar aqui, aí vocês irem para cima. Segura. Synth nos mostra. Move! Traga-nos para as pedras. Seguindo frente. Por ordem! Vem para cá. Vai chegar a esse cara que vocês vão bater no nosso bichinho. Os Changers, Maraudis! Grande tormento! Descubra meu destino! E o Maraudis! Os Changers, Maraudis! 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 Segura! Só menos um pouquinho! Maraudis! 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 Sim! Mutation é um santo! Seek os víctões! Maraudis! 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 Sence por Caos! 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 Música! Eva! Vá奴 com Hombax! Se demorar mais vai ter batalha para... blindadowhoe! Vá! Delaura... Vá! Guarde! Descarga! Mayray! Forward! Lumar! Aconte por Caos! Do endor공ulado! para tentar ganhar mais poder que de magia e aí tem gente em mim Tint vêem todos! Vámonos, Northmen! Tint nos mostra! Inviscerá-los! Gloriosa mutilação! Move on them! As Tshar decrees. They will succumb! O chefe inestimável, estareando a insanoidade! Começou a ter uma debandada em massa aqui agora. Vou deixar a carruagem e a gente tá querendo mais. Vamos dar mais uma investida. Pegar mais magia pra jogar ali. Preciso de mais dois pontinhos. Agora vai! Pegar mais uma espada! Pegar mais um lance! Eu vou fazer isso! Certo! Tudo isso porque ficamos um turno exposto. Um turno! Esse é o perigo dessa campanha. O que é isso? E a hora, meu povo! Pode saindo fora, todo mundo aí, vai, derretendo imediatamente. Vamos lá! Fulverize their skulls! Morda e Morda! Slaughter them! Time to the spoil! Ainda é mais um vestido, é que esse lado direto é muito arretido. Onde o caos vem! Devastação honesta! E durante a mudança de mudança! Como os corpos e os mentes! Para o caos! Muito bem! Nós fugimos! O caos tem o pavor de um morto vivo! O cara vê demônio todo dia, vê um zumbi... Ai meu Deus, que medo! O cara meiu! A cerdas... O cara meiu! O cara meiu! Pauva com os corpos! Fulverize a skulls! O cara meiu! Isso é verdade! É muito bom! Fulverize a skulls! Tchando a skulls! Pauva com os corpos! Eu vou matar esse creio aqui. Isso foi tudo o que aconteceu com a escuridão. Nós vamos com fúria. Move com guia. O que é isso? 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 Vi são cumpridos. Transformar as escurridas. We are theALIendo! Podłem ter escurridas. Somos todos os攻is! Genesca! War! Nos fãs nominados! Faltou um pouquinho de zumbi gente... isso, isso... boa... matou, matou... bom feito... Lançando bateria na carruagem... bateria bateria nesse cara aqui... vocês acham que eu vou mudar no Henrique... 321 Henrique não sabe brigar muito bem pelo pacote... Dominação ou morte... Nesco é a serça o seu mundo, não se preocupa... For Chaos... Columna-lize their skies para o jogo... Fecha their zones... Relovate... Pover-lize their skies... Oofa? Pega-se com minhas ferramentas! Então é o Trismorf, a gente vai ver a forma dele? Vamos ver. Friend? Enemy? Pawn? Qual é a diferença? Tratante. Uma armadilha por trás dessa armadilha, senão deleite vira em ação. Venceu uma batalha defensiva, chance de roubar um item mágico pós combate, mais 12%. Disco de Tzint, a gente já leu... Lichecida. A busca de Kemmler pelo conhecimento mais obscuro nunca chegará ao fim, mas o caminho a ser trilhado se tornou mais difícil. Testência Feitiços, mais 10% para o Exército. Escudo de Magia. Esse escudo foi gravado com o Selo de Plantação Arcana e já contou com diversos donos no passado. Defesa Corpo a Corpo, mais 5. Restência Feitiços, 12%. Ok. Sorceria consumida. Você morreu hoje. Agora a gente faz uma seita parasitária. Você procura cada um de este lugar. Eu sirvo a Windrower. Change em paz. Mago Corrupto Magia e caos partiram de um vínculo eterno Como uma tormenta simbiótica de poder malévolo Reserva de poder dos ventos de magia Mais 3 por turno E chance de hoje magia base Mais 15% Para que anesse os inimigos da província local E vou colocar este aqui Feiticeiro Maléfico Não use magia só para causar confusão à distância Pois grande parte da diversão e batalha É ver o medo nos olhos dos inimigos Ataque corpo a corpo mais 5 Defesa corpo a corpo mais 7 E esse aqui também Coração de ferro Os seguidores do caos não precisam descansar Desmarcha com o coração de ferro Abre-nos por sem faralmas Atenção de perda de vigor Menos 15% para o exército Com isso Eu vou sempre mudar Ah, me muda De novo Que fantasmagoria que nós fazemos Desmarcha a Tsarina Esse aqui é o level 3 Aceita das mentiras Os mestres sabem manipular a todos como fantoches Manuseando habilmente as cordas Que controlam os ricos e poderosos Com suas mentiras e ilusões E vou liberar aqui Ah, eu tô gostando O Kajun Demorei um pouquinho pra entender Como é que funcionava aqui Mas agora eu tô gostando Ah, eu queria que tivesse mais unidade só Mas a unidade sempre é bom Mas a unidade sempre é bom Mas a unidade sempre é bom O caos está chegando. O caos está chegando. Trabalhando o Bedlam. O caos está chegando. Amigo, inimigo, caos. Qual é a diferença? Achei que o Baltasar Gale tinha sido o novo Imperador, mas acho que não vai rolar não. Está apanhando feio. Esses 3 segundos que ele saiu para passear é o suficiente para a gente atacar a Fossa Infernal. A Fossa Infernal. A Fossa Infernal. A Fossa Infernal. É, na minha do Iwambo Pô, eu nem consegui ver ele no mapa Eu acho que ele deve morrer muito rápido Essa facção aqui, ela depende muito da mecânica dela pra sobreviver E a máquina, a gente sabe que não sabe controlar as mecânicas e tal Eu sou a change Nunca Deixe-nos trazer eles a change Mais uma seita simbiótica Ganhei a forma do Gorich agora Agora sim Ganhei agora aqui a desafio de redirecionar pra gente fazer Os arroaceiros guerreiros norte-canas não compreendem o subterfúgio Apenas a batalha O plano aqui é simples É convidar os homens mortais até não terem escolha Se não ser em peões e não ser em trama perversa Tá, mas eu vou ter que voltar pra trocar uma galerinha Também ganhamos aqui os materiais de laboratórios catados O rio de armadura rudimentar montado a partir de experimentos abandonados Nos cantos mais escuros da fossa infernal Não se preocupe com o gosmo amputagênica seca Não deve ser nada Armadura mais 20 Essência física 10% E global 5% Hum, esse daqui também Esse pode ser interessante Mas o de pilhar também é interessante Inclusive acho que o próximo truque vai pilhar irengrade Eu de outdoor falo acho que tem que colocar É, vai pro level 5 de novo Eu servei apenas a Mãe Eu amo todo mundo Mas eu acho que é pra ele ter morrido na campanha Eu sou o truque, o uncle Lina Vila Eu também gosto disso Quando um abismo Nós aceitamos Todos os papéis O Vilich perdeu o capital dele? O vilich o maldito O vilich o maldito O vilich o maldito O vilich o maldito Os anões do caos ainda Vixi maria Então pelo menos eu peguei a forma dele subir O vilich o maldito O pandemonium é meu nome Agora eu vou voltar ali que eu tenho que recrutar umas coisinhas A campanha dele aparentemente é bem rápida Os objetivos não são difíceis de fazer É, vira de uma mão Eu já prevejo a galera Pegando esse painel De novas formas aí Do transmorfo Pra fazer um painel Pra você poder rastrear Todos os atributos Dos senhores lendários do jogo Vai ter a tabelinha lá Com todos os senhores lendários E cada fotinho vai ter um atributo lendário De cada um E você pode ver qual que você quer A galera que gosta de caçar isso, né? A tela é perfeita pra isso Então com certeza vai ter mod 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 pra isso A maniafacção do Khazrak tá parada lá até agora, velho. Ai, Khazrak. Tinha tanta fé em você. Desgarrado a gente já teve. Esse aqui... Filiamos em Zeringradi, ganhamos 10 mil, bom. Seita simbiótica. Só vai com essa do próximo. Por que não? Um esquema precisa de henchmen. Faltando através das islas. Isso é uma boa coisa. Resente e pergunte nossos esclavos. Então dá para eu até... Até aqui. Até aqui eu tá escondido. Quem eu vou ser hoje? Não tem poder mais alto que eu! O que é que eu vou ganhar? A errada de césar. A errada de césar. A errada de césar. O que é que eu vou ganhar? Caos Incarno! ... 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 Ah, faz tempo que eu não vejo o Taurox fazer alguma coisa também, viu? Às vezes eu até achava que eram meus bots que deixavam os homensferas sem fazer nada, mas... Tô com nenhum bot de café tomando esfera aqui e não fazem nada, não assim. Não, acho que ela foi ajudar contra esses Kevin ali. Para você, eu estou usando a minha pele melhor. Bem, alguém... A Valka também é triste na campanha, foi com a nada. Escolhidos do arquiteto, nas profundezas do labirinto de cristal, o tecedor de sina manipula a malha do tempo. Dessa forma, seus inúmeros serviçais ficam mais fortes e sábios em um ritmo subrenatural. Nível de ser reputado mais 3, chance de sucesso das ações gerais inimigos, mais 25% para todos os personagens. Tô com um totózinho no alcance aqui. Oh f***! Calma ai! Às vezes eu esqueço que eu tenho que ficar invisível. Por que eu não estou invisível? Eu estou em Arnaldo. Tem isso aí. Por que eu estou invisível? Gostei, não. Agora a gente faz isso daqui. Apenas os que de fato acreditam estar buscando a verdade podem se apresentar perante o círculo de invocação. Lá os senhores das plumas abrirão suas asas e compartilharão a sabedoria iluminada. Isso aí que tinha que fazer. Quem eu vou ser hoje? Atenção! Infelizmente a galera não se mexeu então eu posso sair de fininho aqui. Eu desci demais também, né? Eu fazendo merda de novo. Descursos que voem. Aqui eu estou escondido. Emporre magias. O Hormão de Horas. O Hormão de Horas. O Hormão de Horas. O Hormão de Horas. Tora de Horas. O Hormão de Horas. os continentes. Talvez... altering states. No higher power than I. Always scheming. It is treason to command me! Não tem poder mais alto do que eu! Não tem poder mais alto do que eu quero! Não tem poder mais alto do que eu quero! Vamos lá! Sim! Você se tirou o chat da tela Lembrei agora Porque eu tenho que ficar com a tela desligada prévia aqui, aí nem lhe vir o chat. E aí É corrupção, ele tá ferrando os caras de Marimbor aqui. Muito. O Griezo morreu pouco o Gríngor de novo nessa campanha. Seita, eu vou pegar passeio aqui no condado. O Griezo morreu. O Griezo morreu. É, amigos, meu senhor, acho que deu uma bugadinha aqui. Não tá mais aparecendo que ele tá escondido, não. Vanguarda do caos. Para os nortistas não há honra maior do que lutar e morrer sob o olhar dos deuses. Atacou a plataforma mais 4 para unidades não demoníacas de infantaria. Minha poder só cresceu. Aparentemente deu uma leve bugadilha. Maravilhoso, mágico. Aqui eu vou sair um pouquinho do... Do caminhão aqui também. Eu tô falando que eu não tô escondido não. Agora tá. Eu summono Sinti's servidores. É eu. É eu. Eu amo todos. Eu vou testar outra construção ali que faz nascer um exército de rebeldes. Rebeldes Demônios. E aí? É eu. Eu vendo eles? Com certeza. Com certeza. Como? Eu não vi. Eu não vi. Eu vi. Tá chegando o level 20. O bicho tem que virar um passaralho O bicho tem que virar um passaralho É, o preço demora um passaralho E o horror rosa vira um passaralho normal O preço demora um passaralho E o horror rosa vira um passaralho normal E aí, minha internet tá trolando aqui, hein? E aí, meu rapaz, ele tá trolando até a internet aqui, tá fazendo umas quedas. E aí, meu rapaz, ele tá trolando aqui. E aí, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz. E aí, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz, ele tá trolando aqui. E aí, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz, ele tá trolando aqui. E aí, meu rapaz. E aí, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz, ele tá trolando aqui. E aí, meu rapaz, ele tá trolando aqui, meu rapaz. O que é isso? As coisas para fazer, as pessoas para viver. O que é isso? 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 As pessoas para viver. 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 Marcha, com velocidade! Todo lugar, por uma vez! Isso esce, Matilde! O backbone de Kislas! Se abraçar mais toma, né? O que foi isso abraçando mesmo? Pode dar errado mesmo. O que foi isso? Descobrindo! Jesus! Agora vem o porta-almas, estão tirando os espíritos. Olha o rato, olha o ratinho, olha o ratinho. Pimba, toma o rato. Sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora, sai fora. Eu já dei a ordem, três vezes, você vai ficar com ele, irmão. É sério. Vamos pegar os cogumelo para você descurar. Ataque do urso-peixinho, foda-se. Ataquei a segunda força-norscana. Tomei de matar nem a primeira ainda. Tomei de matar. 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 O que é isso? O que é isso? Não se acertar! Não se acertar! Para a batalha! Eu sou o meu inimigo! Eu sou o inimigo! A escada se juntaram! Os velhos se juntaram! Os velhos se juntaram! Os velhos se juntaram! Os velhos se juntaram! Sem dúvida! Como é que é a entrada de escada? Eu tenho decidido! A respiração do os velhos se juntaram! Nos velhos! Acha o joão! Isso de verdade! O que é isso? 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 O que é isso?